Fala galera! Sejam muito bem-vindos a TudoZorNotes, meu nome é Gisele, e no vídeo de hoje vocês vão ver aqui um vídeo de mim falando da Yelan, porque assim, eu não costumo dizer, mas eu vou dizer dessa vez, esse personagem é muito foda. Então eu vou fazer aqui uma análise de primeiras impressões, mais uma build assim, mais resumida, que você pode usar ela caso você tenha interesse aí de pegar ela e montar ela e esteja com alguma dúvida. E cara, eu tô muito empolgada com essa personagem, ela é incrível. Aí lá até o momento eu tô achando ela um personagem maravilhoso, tô achando ela um personagem maravilhoso, ela é extremamente flexível. Com certeza sim você pode usar ela substituindo o Shinkyu, mesmo eles tendo uma ou outra função assim que são diferentes, mas a principal é a mesma. Ela simplesmente substitui assim ele de uma forma fácil. Tem algumas diferenças que a gente pode falar rapidamente da Yelan e do Shinkyu, como por exemplo, o Shinkyu ele oferece resistência quando você tá usando as skills dele. A Yelan, ela já não tem como oferecer isso, mas em compensação ela, por exemplo, recarrega a sua estamina quando você usa a skill elemental dela. Vamos gastar aqui estamina pra fazer um teste. Ainda mais essa aqui. Ó, ela carrega a estamina! É que eu travei aqui, mas ela carrega. Ai, meu Deus do céu, coisa linda! Além disso, outro benefício que a Yelan tem, essa skill aqui dela, além de carregar a estamina, você pode usar pra fazer um leve reposicionamento dos seus inimigos. Então, por exemplo aqui, eu tenho um caso, mas supondo que eu não tivesse o caso lá no time, ela com certeza daria uma ajuda nesse sentido de aproximar os inimigos um pouco mais. Pro DPS chegar e atacar. Então, assim, ela não é uma excelente aplicadora de Hydro, que nem as top Moni Kokomi. Mas você também não precisa, porque ela dá tanto dano que ela mata os bichos antes. Uma outra coisa muito legal, assim, que eu tô achando dela, que ela é flexível nesse sentido, assim, de você fazer vários shims. Você pode personalizar seus shims facilmente, ela se encaixa em vários cenários. E ela, inclusive, tá, na verdade, permitindo alguns shims que antes a gente não conseguia fazer, mesmo quando a gente usava o Shinkyu. Por exemplo, olha esse shim que eu tô fazendo aqui. Começou, né? E o Zhongli. A Klee, ela basicamente, ela consegue fazer um DPS muito bom, vamos dizer assim, em times de Monopyro. Mas com a Yelan, ela é tipo... Meu Deus, gente, sério. É um negócio de louco. Eu vou mostrar pra vocês depois. E muita gente, então, tá falando da Yelan em diversos times, assim, que estão montando, que estão amando. Eu adorei jogar ela com a Klee. As pessoas estão gostando muito de jogar com a Rutal. Tem alguns poréns que eu vou mostrar depois pra vocês. Mas o pessoal tá gostando, sim, de usar com a Rutal. O pessoal tá gostando de usar com a Yoimi. O pessoal também tá amando fazer composições da Yelan com a Raiden. Basicamente, a skill elemental dela, você usa pra pegar partículas de energia. Você ainda tem o benefício de recuperar a estamina. E de reposicionar, de uma forma mais leve, os seus inimigos. E o Burt dela, que é onde vem toda a força, digamos assim, dela. De porque que ela é tão parecida com o Shinkyu. E, assim, se você quiser fazer ela de DPS, aí é contigo. Mas ela brilha sendo um sub de PS barra e suporte. Porque a bichinha com essa skill aqui, ela arregaça, viu? Arregaça. Se você tem ela C0, você vai perceber que a Yelan tem problemas de recarga de energia. Claro, né? Claro. Então, vou ser aqui bem honesta com vocês. Vocês precisam ter na Yelan pelo menos 200% de energia. Tem gente que vai falar que 180 pelo menos já é suficiente. Eu discordo. Eu acho que, no mínimo, você tem que ter 200. Com uma Yelan com Selação 0. Que ela precisa ter muita recarga. Então, basicamente, no quesito Skills. Essa skill aqui, ela coleta partículas de energia. E se por algum motivo não for suficiente, você pode usar o ataque carregado dela. Que também coleta uma quantidade razoável de partículas de energia. Pra você montar uma Yelan bem legal, você tem que compreender o seguinte. O dano da Yelan vem na base da vida máxima dela. Então, isso aqui, ó. Ataque. É completamente desnecessário. Isso aqui, você não vai usar. Isso aqui não conta no burst dela. Não conta na skill elemental dela. O ataque, o dano dela, realmente é de HP. Vida. Então, você tem que sempre estar focando em vida ao invés de ataque. Aqui, digamos, é outro status que você tem que pensar. Além disso, com uma boa sub-DPS, taxas são extremamente... Tanto crítica quanto... Ah! Taxa crítica quanto dano crítico são extremamente importantes pra ela. E a recarga de energia que você precisa dá pra caramba pra bonitinha. Artefatos. O melhor set de artefatos que você vai poder usar na Yelan, até o momento, pelo menos, né? É o selo da insulação. Tem gente que tá usando duas peças de mililitros firmes, ou duas de antigo ritual real, ou ainda tem gente que tá usando... Aqui. Ou ainda duas peças de profundezas do coração. Dá pra usar nela? Dá. Mas o selo da insulação completo na Yelan é imbatível. Sem brincadeira. Ainda mais porque ela tem problema de recarga de energia, então você usa um set desse, você tá ajudando a Yelan... a suprir uma parte da recarga de energia, e ainda você usa essa quantidade absurda de recarga de energia que você precisa juntar, e transforma em dano. Então, assim, esse é o set... Esse set costuma ser perfeito em suportes, assim, em geral, do Genshin, né? E aqui não é uma exceção, e nela é o melhor set. O que usar de status nos artefatos da Yelan? Lembrando, a gente... Por ação é subir de peça, a gente tem que focar em taxa e dano crítico, HP, que é de onde vem o dano dela, não é ataque, a gente tem que buscar, então, HP, vida, e recarga de energia porque a peixinha precisa muita recarga de energia. Então, se você conseguir 200%, mesmo que passe dos 200, usando esse seu da insulação, tá ótimo. Então, flor e pena, não tem o que falar, né? É o básico, tem que tentar seguir, digamos, esses status aí que eu falei. Aqui, na Areia do Tempo e na Tiara de Logos, que é o chapazito, vai variar o que você vai colocar, porque, primeiro, varia do que você tem de peça, óbvio, e varia também da arma que você tá usando. Eu, particularmente, recomendo vocês colocarem, ou vocês colocam vida, ou vocês colocam recarga de energia. Ponha um desses dois. Se você já tem recarga de energia suficiente, dá preferência pra vida. Bônus de dano Hydro, com certeza, não tem nem o que pensar. E aqui, mais uma vez, é uma observação importante. Aí, ela gosta muito de dano e taxa crítica, então, preferencialmente, tenta dar aí um dano crítico pra equilibrar junto com a taxa crítica. Mas, supondo que você não conseguiu uma boa peça, você pode usar um de HP. Você pode usar um de HP. A grande questão é assim, lembre-se sempre, danos críticos e taxa crítica são muito importantes em personagens como a Yelan, ou personagens DPS, por aí vai. Mas, quando a gente não tem opção de colocar a taxa ou dano crítico, não é uma ideia ruim você substituir por ataque. No caso da Yelan, o ataque dela é vida. Então, às vezes, é muito melhor você escolher, por exemplo, vida, se sua peça tiver uns substatos muito bons, do que chegar e só simplesmente escolher uma peça de taxa crítica ou de dano crítico, mas aí, às vezes, ela é, tipo, fraca. Não é uma peça muito boa. Armas. Vamos falar de armas. É super fácil você escolher uma arma pra Yelan, porque ela tem diversas opções. A melhor arma, não sendo das 5 estrelas, é a Favones, por causa disso, de ela precisar de recarga de energia. Mas, por exemplo, tem outras armas que são muito interessantes nela também, como, por exemplo, essa arma que é a do Vente, que é a energia do seu espírito final. Além de ela dar recarga de energia, ela tem uma passiva que beneficia o seu time de forma maravilhosa. Então, se você tem essa arma, é uma arma muito legal pra colocar nela, só fica esperto aí nas votações que você vai fazer pra ativar essa passiva. Obviamente, a arma da Yelan é a melhor, mas eu nem me arrisquei, nem me atrevi a pegar, a tentar pegar. Se você não tiver a Favones, você pode pegar a arma nova do evento que tem agora, que é a Crepúsculo Desvanecido. A passiva dela ajuda, assim, muito no caso da Yelan. Mas, ainda assim, a Favones é a melhor. Então, se você tiver uma Favones aí, já buildadinha, tá sobrando... Põe na Yelan. Constelação, gente. Vocês não vão acreditar. Eu não acreditei. Eu peguei uma. Lembra pra vocês que eu quando peguei a Yelan no vídeo lá dos pools, eu tinha sobrado umas 49, mais uns 3 quebradinhas, uma coisa assim. E aí eu fui fazendo e ela... Ela não veio, mas não veio ninguém também. E aí, tipo, teve mais um chorinho aí que eu tinha pegado de gema que dava mais uns 3 pools. Aí eu falei, ah, mano, vou tentar nela. Não tô precisando juntar pra ninguém no próximo patch. Vou investir minhas gemas aqui e tentar pegar ela, né? Cara, né, que veio. Nesses 3 outros que tinham... Que eu tinha ganhado de gema. Foi lá e... Pum! Eu nem acreditei. Foi um pool separado, assim, que eu fiz. Eu morri do coração. Eu acreditei. A C1, ela te dá uma carga a mais na elemental. Então, ó. Se vocês olharem na telinha embaixo, vocês vão ver o que eu posso usar? O E. Duas vezes seguidas. Se você tiver ela C0, você não usa ela duas vezes seguidas. E a C2, que é tipo explosiva. Não é mesmo? Porque tudo que dá mais dano, ainda mais um personagem que já é incrível. Ai, meu Deus. Então, aqui, ó. Quando o dano misterioso faz um ataque coordenado, será disparado uma flecha da água adicional, infligindo o dano Hydro, equivalente a 14% da vida máxima de Yelan. Então, tipo assim, sabe aquela coisa que a gente fala que a aplicação Hydro dela, às vezes, não é... Como é que fala? Tão constante? Tão... Não se aplica tão bem, comparando uma mono e uma côcoma? Então... Você pega a C2 e esse problema acaba. Basicamente é isso. Fora o dano extra que essa bodega solta, né? Mas, assim, não é necessário nem... Nem a primeira, nem a segunda. Mas eu admito que se você pega C1, é outra coisa. Ai, Roy Revers, você é uma desgraçada, né? Criando problemas pra gente ficar querendo... Ai, costa da célula... Ai, costa da célula... Ai, costa da célula... Tchau, tchau. 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 Errei. Tem que fazer de novo. Nem... Ah, não. Fazer de novo. Estabilize. Pra mostrar pra vocês. Aqui vem a caixa. Uma com a natureza. Tchau. Tchau. Ah, e minha Rutal nem tá com... Minha Rutal nem tava com vida lá embaixo. Que é quando ela arregaça nos ataques, né? Então... Enfim, matou rapidinho. Se o sangue da Rutal então tiver... Pra baixo... Arregaça mais ainda. Easy, easy. Agora eu vou mostrar pra vocês. Esse time aqui. Ayaka Venti, ela é da Iona. Que é a minha composição de... De... De congelamento. Só que em lugar dela eu costumo usar a... A mono. Mas assim... Supondo que você queira fazer exclusivamente esse time. Em vez de colocar a mono. Ou a coco. Enfim. Se quer usar ela. Vou mostrar pra vocês que é... Que é possível. E tem uma semelhança assim no sentido com a... Fazer um time com a Rutal. Que é o que? Ela não vai ficar aplicando Hydra toda hora. Então você não vai congelar seus inimigos toda hora. Como seria com outro personagem como a Mona ou a Kokomi. Mas mais uma vez. O bagulho é tão forte. É tão estrondoso. Que você... Você não precisa na real. Assim tipo... Você arregaça muito nos danos. Então você tipo... Ah... Tudo bem. Não fez falta. Ah... Aqui a gente não vai ver... Freezy. Freezy. Por causa do... Que é um boss né. Mas... Tá tudo bem. Pra vocês... Pra vocês verem como bagulho é forte. Tô vendo que nem sempre congela. Mas quando congela faz tipo... Vem aqui. Pra ativar a passiva. Vem aqui. Deixa eu soltar o Bunch. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai meu deus. Não pegou muito né. Ai desgraça. Nossa. Nem vi que eu tinha feito isso. Será que dá tempo? Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. O Bunch. Aquel rapidinho também. E sobrou um Burst. Aqui ó. Sem usar. Seguinte. Eu vou usar essa composição com a Raiden. Porque eu sei que muitos de vocês vão usar a Raiden como se fosse o National Team. Eu não vou colocar aqui o Kazuhahn nem a Sucrose. Mas eu vou colocar aqui o Zhongli. Que é a passiva da... Dos artefatos dele também dá um danosinho de bônus. Interessante. Mas assim, a nossa estrela aqui Vai ser a Raiden, sendo DPS E a Elan, a Sub Cherli também vai ser Sub pra tentar fazer aquele estrago De tipo, foda-se Vamos pôr todos os Bursts juntos de uma vez E arregaçar E matar os inimigos Por forma apelona E não, porque ai Vou fazer reações que se lasquem Arregaço Arregaço Cherli, vê se me ajuda Vamos fazer um bagulho apelão Aqui, abrir todos os Bursts Todo mundo, fazer aquela loucurinha delícia Famosa Apelação, e vamos apelar Por favor Carrega a Burst da Cherli, carrega Ai, tosse agora Ih, não to com nenhum Burst aqui Foda-se, olha isso Olha que apelão Olha que apelão Sem Burst da Raiden Olha como o ataque, foda-se Olha isso Foda-se que não tem Olha, olha isso Que absurdo, gente Ai Basta a Cherli, basta a Cherli Ah, volta pra cá Volta pra cá Volta, volta, volta Vem, 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 vem Arregaça, arregaça, arregaça Ai, errei isso Não acredito Não acredito Vocês viram isso Que ódio Ai, que ódio Mas ainda assim Fez um estrago Ah, gente A Raiden com a Iola É uma das melhores Composições Possíveis Fica apelão Demais Fica apelão Demais É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa análise De primeiras impressões Algumas dicas Que a gente já pode Passar aqui Com a Iola Então, lembrando São coisas que Eu testei E tem algumas coisas Que é da comunidade Lá do Reddit E aí todo mundo Vai compartilhando Informações Então, se você tiver Ideias aí Discussões aí Pra gente entrar Ou estudar mais Sobre a Iola Pode dizer nos comentários Sendo gentil Não tem problema algum A gente troca as informações E assim a comunidade Cresce E a gente aprende Um com o outro A se divertir Fazer outras coisas legais No jogo de guentinho Então, deixa aí no comentário Se você achou Da dona Yelanzinha Me diz se você vai pegar ou não Dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Nossa E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho